Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro. Hoje já devem ter reparado que saiu a atualização das posições, é uma atualização importantíssima aqui no SM. Então é o seguinte, um dos subscritores até deu uma sugestão que era... Eu agora falava um bocadinho aqui no Modo Carreira e depois no dia 15 falava de forma mais desenvolvida sobre esta atualização. Mas eu não vou fazer isso, porque há muita gente que ainda não conhece o canal do SM Pro e agora anda a pesquisar no Youtube e onde quer que seja, sobre informações e não há sítios para nos dar informações. Então malta, eu quando acabar o Modo Carreira vou gravar esse vídeo e lanço... Deve sair antes das 11, malta. Ou às 11. Se calhar vai sair mesmo às 11 da noite, malta. Está bem? 11 da noite em Portugal. Se for no Brasil deve sair por volta... Acho que é menos de 3 horas ou 4 em algumas regiões. Por acaso ainda não sei bem como é que funciona o horário do Brasil, mas eu acho que é menos de 3 horas. Não sei se já foi uniformizado ou não. Malta, então é assim... Não se esqueçam de deixar já aí o vosso likezinho. Eu lancei uma sondagem no meu canal. Deixa-me lá ver se vocês conseguem ver. Uma sondagem, malta. Até agora 230 pessoas responderam à sondagem. Eu estava a ver se me livrava aqui do videozinho de hoje, mas houve muita gente a responder claro. Eu até na resposta do não, meti dedica-te à pesca para ver se vos incentivava também a clicarem mais no não. Mas houve muita gente a clicar claro, malta. Portanto, eu mais logo... mais logo não. Daqui a nada, logo a seguir este. Vou gravar o das exposições e explico detalhadamente. Malta, se vocês não conseguirem ver hoje, vejam amanhã ou depois. Vejam com calma porque isto é uma atualização que vem para ficar, malta. Então vamos lá. Aqui no nosso prato nós tivemos um jogo em casa e amanhã já volto a ter jogos fora, malta. Por isso era muito importante hoje aproveitarmos este jogo em casa. Eu fui em 4-3-3. Tentei já usar os jogadores nas posições corretas, mas eu tenho muita falta de jogadores, malta. Por exemplo, eu não tenho um extremo direito, nem tenho um defesa direito. E no 4-3-3, no 4-3-3-B, tem dois médios centros e um médio defensivo. Mas não tem nenhum médio ofensivo centro, que é a posição do Cherky, que é o meu melhor jogador. Então eu não consigo potenciar o Cherky nesta tática. Mas pronto, eu no vídeo a seguir já falo melhor sobre isso. Vamos lá ver como é que corre o jogo, malta. Não se esqueçam, deixem aí o vosso likezinho, independentemente do resultado, que com o azar ou o azar que eu tenho tido ultimamente, não tenho conseguido pôr do ar, por isso é melhor me terem já like antes de eu começar a perder o golo. Ainda bem que falei, não é? Golo do Ascensio. Bora lá, esta vitória é importante, malta. Agora. Bem, malta, vitória importante, vitória importante. 1-0, 1-0, margem mínima. Mas foi uma vitória justa, malta. Contra 4-5-1, 11 remates a 7. Foi uma vitória justíssima, malta. Para quem diz que este tipo de táticas contrariam esta ou aquela, aqui é a prova, malta. O adversário pôs em 4-5-1, mas foi bastante dominado pelo meu 4-3-3. Portanto, isso não é tão linear assim, não é? O 4-5-1 ganha ao 4-3-3, malta. Eu, de facto, até podia ter empatado este jogo, se não ganhasse. Mas foi um jogo que eu merecia ganhar, e que fiz por isso, não é? O árbitro foi vermelho, eu fui em normal. Pelos vistos, o adversário também foi, porque tivemos faltas semelhanes. Malta, vamos ver aqui os resultados e como é que está a classificação. Porque o meu objetivo é atingir pelo menos o 7º lugar, malta. Aqui a Andorra do Mr. Bunny continua muito bem, malta. Com a sua série de jogos fora de casa, eles continuam fantásticos. Dominaram completamente o adversário. Eu disse que o deep play se calhar nem sequer fez a tática, por acaso não sei. O Meneiros a perder com o Tiago. Esta derrota do Meneiros, embora o plantel do Tiago seja bastante superior, mas o Meneiros em casa eu acredito que podia fazer melhor. Não sei sobre estágios, por acaso não sei. Mas o Tiago esteve muito bem com esta vitória. Portanto, não é só de mérito do Meneiros, é também muito mérito do Tiago. Ganhar fora de casa é muito complicado. O resto dos resultados, malta. Mika Schitter também é ganhar fora. Vitórias fora são sempre muito complicadas, malta. Reparem que é muito difícil ganhar fora de casa. Fora de casa são estes jogadores. É muito difícil ganhar fora de casa. O Mika Schitter ganhou fora de casa. Ganhou o Tiago e o Mr. Bunny. Três equipas. E mesmo assim ganharam muitos. Malta, a classificação como é que está? Nota-se que o Meneiros está a descer devagarinho, malta. O Meneiros já está aqui em último do peletão de cima. Isto é o peletão de cima, malta. O Meneiros já está em último. Aqui a equipa que o Thor treinava já é treinada pelo computador. Porque neste momento, como a liga está no final, já não dá para ninguém entrar na equipa. Então ele está a descer aos poucos na classificação, malta. Está a descer aos poucos na classificação. O Mika Schitter passou o Thor, malta. O Mika Schitter está a fazer um final da época memorável. Ele que já tinha estado bem. Mas agora no final da época ainda está melhor, malta. Conseguiu ganhar a mim ontem. Com sorte, diga-se, não é? E agora continua a subir na tabela também com a equipa que o Thor treinava a descer devagarinho. Mr. Poudini empata. Perde aqui um bocadinho de terreno para o botão de cima. E neste momento temos um treinador isolado na frente. E outros cinco treinadores. Portanto, do segundo até ao sexto, aqui todos na luta, malta. Todos na luta. Sendo que este, como é uma equipa treinada por um computador, acredito que vai descendo mais aos poucos, malta. Vai ter muita dificuldade em ganhar jogos. O computador, às vezes, empata. Hoje, pelos vistos, empatou contra alguém. Vou ver já agora. Porque isto não é um computador simples. Foi contra a da Silva Casper. Isto não é um simples computador, malta. Mas foi muito injusto o da Silva Casper, que merecia ter ganho por vários golos. Mas a equipa do... Ah, não. Não era esta. Não era esta. A equipa do Thor, onde é que está? Está aqui o Ibiza. O Ibiza. A doutora é esta. O Ibiza. Empatou contra o John Testa. E o John Testa, exatamente, também mereceu ganhar. 7 remates a 4, mas não conseguiu fazer golos. 57% de posse de bola. Aqui o Ibiza tem uma equipa fortíssima, mas é treinada pelo computador. E quando as equipas são treinadas pelo computador, ficam significativamente mais fracas. Portanto, vai ter muitas dificuldades. Esta equipa zorra enganha aos jogos, porque é treinada pelo computador. Mas vai sacar muitos empates, malta. Porque tem jogadores fortíssimos e não vai ser fácil os adversários marcarem golos. E também é bastante provável que estes avançados poderosíssimos também façam o golo. E é isso. Malta, então vamos lá fazer dois amigáveis. Se calhar hoje não faço, não sei. Bem, em primeiro lugar vou já esconder aqui a minha tática. Hoje vou eu fazer, malta. Desculpem lá. Podem deixar as táticas nos comentários. Desculpem eu não fazer. Mas eu hoje não fui ver. Como cheguei aqui à pressa, não fui ver. Não fui ver os comentários, malta. Por causa desta atualização. Para ainda ter tempo de gravar o próximo vídeo. Então vou eu fazer aqui umas táticas inventadas para vocês se inspirarem. Quem sabe. Malta, então a primeira tática... Ui! Ainda não pus isto visível. Malta, então a primeira tática que eu vou fazer... Vamos lá aqui inventar qualquer coisa. Também para ser um bocadinho diferente hoje. A primeira tática que eu vou fazer vai ser um 6-3-1, malta. Que é uma tática que nunca é usada. Então vamos lá fazer aqui um 6-3-1. Ou um 6-3-1. Vamos ver se eu tenho 6 defesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho. Então dá. Vamos lá experimentar aqui um 6-3-1, malta. Eu vou pôr este o leão. Que é a ponta de lança. E aqui vou pôr os médios ofensivos. Que tenho. Neste caso é só este. Também tinha este. Mas este não pode jogar. Então vai este. Aqui vai ser o meu médio centro. Neste caso é o Pobba. Aqui o defesa central. São só defesas centrais. Portanto tenho um, dois. Dois defesas centrais. Tenho dois defesas esquerdos. Então aqui vou já pôr um defesa esquerdo. Vai ser o Aitnauri. Tenho três na verdade. Aqui vai ser outro defesa esquerdo. Portanto vai ser o Dinha. Aqui vai ser o... Ah, tenho um defesa direito. Direito. Eu sigo de ideia. Mas ele estava suspenso. Eu não pude jogá-lo hoje. Não pude o pôr hoje. Aqui são defesas centrais. Defesa central. Aqui um defesa esquerdo. E o Mendy. Portanto defesa esquerda. Aqui vou pôr o médio com mais ataque. Apesar de ser um defesa esquerdo. Vou pôr aqui. Porque ele está muito perto dos médios. E aqui vou pôr o meu guarda-rindos. Então vamos lá malta. Inventar aqui uma tática maluca. Que às vezes também é engraçado. Quando a vossa equipa for muito inferior ao adversário. Quem sabe inventar aqui qualquer coisa malta. Isto é um 6-3-1 malta. Estas táticas não são nada usadas. E como é um 6-3-1 eu vou fazer o seguinte. Vou pôr contra-ataque. Para ter uma linha de 6 compacta. E como tenho defesas muito atacantes. Vou pôr assim. Subir nas alas. E os médios vou pôr neutros. Os avançados apenas atacam. Ok? Vou inventar aqui uma tática improvisada. A marcação vai ser. Deixem-me pensar. A homem. Fora de jogo não. Porque são muitas defesas. O desarro vou pôr agressivo. Mentalidade vai ser. Pressão. Pressão a 39. O defensivo vai ser a 30. E os passos vai ser a 75. É malta. Vou experimentar assim. Vamos ver se resulta malta. Ou se vai ser uma borrada. Se querem saber eu não jogo com esta tática. Como é óbvio. Malta. Então vamos lá. Aqui contra adversários fortes. Primeiro vai ser já o Mika Sheeter. Que o Mika Sheeter está a subir muito na classificação. Então é um adversário digno. Daquela anda. Está aqui. Pronto. Não sei com que tática é que ele vai jogar. Empatámos malta. Dão a ver. Um empatezinho de sacada. Um jogo bastante equilibrado. Contra um 4-4-2 do Mika Sheeter. Vamos experimentar agora contra o Thiago Rafael. Que é para ainda ser mais desafiante. Já perdemos malta. Aqui já não nos chafámos. Fomos completamente dizimados pelo 4-3-3 aqui do Thiago. Mas se calhar era porque eu tinha as aulas a subir. E eu precisava dos aulas mais cá atrás. Que é para defender os 3 avançados. Não sei. No 4-4-2 resultou melhor. Porque só tem 2 avançados. Vamos experimentar aqui contra o outro treinador qualquer. Também forte. Ou então passo espaço já para a outra. O João Betesta. Que jogou contra a equipa do Toro. Ganhamos malta. Estão a ver. 4 remates a 4. Uma tática super defensiva malta. Super defensiva. 4 remates a 4. Um jogo super equilibrado. Mais um pontinho de posse de bola contra uma tática defensiva malta. Duas táticas defensivas anulam-se muito. E neste caso. Saiu a vitória para mim malta. Estão a ver. Tem aqui uma alternativa engraçada de tática. Para vocês quiserem experimentar. Então vamos já à próxima. Também para não esticar muito o vídeo. Que ainda temos o outro para gravar malta. Que sai às 11. Este aqui vai sair às 10. E... Vou tentar às 10 e 1 quarto. O outro sai às 11. Então malta. Vou limpar. E vou fazer já aqui outra. E vai ser precisamente um. Uma tática maluca. Olha pode ser um 4-2-4-B malta. Vai ser esta. Deixem-me ver se eu tenho jogadores. Não. Não tenho. Afinal não. Afinal não vai ser esta malta. Não. Sim. Vai ser um 4-2-4-2-B. Vai ser esta tática. Um 4-4-2-B. Para aproveitar os meus médios. Nas posições. Tenho aqui o médio centro. Que vai ser o Cherky. Tenho o médio defensivo. Que vai ser o Kimmich. Tenho o médio centro. Que é o Dombele. Tenho o Pobak. Que também é médio centro. E depois tenho 2 Ponta de Lancer. Tenho este. E tenho este. Portanto. Tenho os bónus todos ativos de posição. Já vos estou a explicar um pouco mais. Portanto. Defesa esquerda. Defesa direito. E os 2 centrais. Está tudo na posição malta. Consegui fazer um alinhamento inteiro na posição. de posição. Portanto. Nas táticas. Vamos fazer aqui uma tática diferente. Vai ser uma tática dominadora malta. Então vamos lá. Uma tática de passe. Pressão. Não. Vai ser neutro. Assim. Aqui. Vai ser atrás. Sim. Não. Agressivo. Aqui a pressão vai ser muito alta. Vou até pôr assim. Muito alta. Uma tática bastante ofensiva malta. Uma tática mesmo. 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 Ofensiva. Para dar cabo deles. Extremo. Isto é uma tática. Quando o árbitro for verdinho. Uma boa opção tática. Vocês. Vamos ver se é boa ou se é má. Vamos experimentar então aqui. Dois amigáveis. Então. O primeiro vai ser já. Contra o Mr. Bunny. Eu estou. A escolher treinadores. Já. Estão muito bem na liga malta. É para ainda dificultar mais a tática. Dois aero malta. Estão a ver? Quinze arremates a cinco. Domínio completo do jogo. Contra outro. 4-4-2-B. Como no. Como no. Nos amigáveis. Não há tanta questão do árbitro. Vocês. Podem usar este tipo de táticas. Quando o árbitro é muito verdinho. Ok. É uma boa opção malta. E aqui com o da Silva Caspar malta. Vê como é que corre. 3-1 malta. Mais uma vitoriazinha. Estão a ver? Tem uma opção tática aí para vocês experimentarem. Pronto malta. Está feito por hoje. Vamos só aqui dar uma vista de olhos aqui nas nossas batalhas. Malta. Já temos duas em andamento. Reparem. Temos aqui. Esta também já está a começar. Temos aqui a do. A que está agora a acabar malta. Que foi um atropelamento. Malta. Eles foram comidos vivos. Estes. Este grupo. Não sei que grupo é este. É da Turquia. É uma coisa assim parecida. Mas os nossos. Os nossos treinadores estiveram ao seu nível. Estiveram muito bem. Então dignificaram o nosso grupo. E não deram. Não facilitaram malta. Que é isso que se pede. Porque isto é uma. Uma batalha. Fácil. Que nos podia levar rapidamente para testar táticas. Mas não é esse o objetivo das batalhas. Não é testar táticas. É. É dar o máximo de pontos possíveis. Para vocês. E para o grupo. Porque vai crescer os vossos pontos de batalha. E para o grupo. Porque vai crescer as medalhas. E é isso que faz o grupo subir no ranking. Ok malta. Então já estamos assim. Entretanto está a começar aqui outra. Com os novos membros. Temos o Paulo. E o Rui Ferreira. Que são membros. Já antigos malta. Já cada casa. No caso do Paulo. Ele está na equipa A. Está a dar aqui um apoio AB. No caso do Rui. Veio para AB. Para se motivar. Para um dia mais tarde voltar para A. Tal como o Dani. Mas o Dani ainda é mais inexperiente. Entretanto. Contratámos o treinador Dredsku. Portanto este treinador está ainda a começar agora connosco. Ele tem muito para evoluir obviamente. E tem. E tem. E tem. Como é que eu ia dizer. Tem que. Tem que. Temos que o conhecer. Um pouco mais. O Ártico a mesma coisa. O Ártico também chegou. E está a fazer a primeira batalha connosco. Portanto. Vamos saber se eles têm espírito para estar aqui nos protocolo ou não. Entretanto. Temos já outra aqui a começar. Com o Johnny. O Little Pig. O Quintero. E temos já aqui outra a começar. E vamos ter já três a bombar malta. Três a bombar. Hoje foi engraçado malta. Porque eu não fiz táticas em nenhuma destas ligas. E hoje acho que ganhei. Pelo menos. Só vi dois resultados e ganhei isto. Portanto. Aqui consegui ganhar. Ganhei malta. E entretanto estou a subir na classificação. A brincar. A brincar. Estou a subir na classificação. Ganhei um zero com um 4-5-1. Tive sorte. 4-5-1 contra 4-5-1. A vitória que deu para mim. Tive sorte. Aqui não fiz a tática malta. Não fiz a tática. Tinha a tática de ontem. E fui ganhar fora malta. É assustador. Tive muita sorte. Eu que ando a tentar ganhar alguns jogos. E não consigo. Agora que não fiz a tática. Consegui ganhar. Malta. Não fazer a tática é muito grave. Principalmente quando estamos em batalhas. No meu caso não é grave. Porque eu esqueci de fazer as táticas. Dois dos jogos das seis horas. Dezoito horas. Portanto. Hora portuguesa. E não fazendo a tática. Hoje até corro bem. Mas isto não se pode fazer malta. Não se pode mesmo fazer. Porque em batalhas. Principalmente em batalhas de alto nível. Nunca pode acontecer malta. Eu estou mais relaxado. Porque... Porque... Ganhei malta. Ganhei nas quatro contas. Incrível. Aqui também não fiz a tática. Juro. Não fiz a tática malta. Mas tive a sorte que ele teve um expulso. Mas não fiz a tática. Não fiz a tática. Fui de quase para trás. Incrível malta. Ganhei nas quatro contas. Hoje ganhei nas quatro contas. Está feito por hoje malta. Obrigado por estarem aqui connosco. Agora vamos ao próximo malta. Sai às onze. O próximo vídeo sai às onze malta. Não perco. Não perco mesmo. Podem não ver hoje. Mas vejam depois. Marquem aí na vossa agenda malta. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui connosco. Como já disse. Deixem aí o vosso likezinho. Subscrevam o canal se não nos conhecem malta. Este é um canal para dar dicas do OSM. E estarem sempre atualizados. E contamos com a vossa ajuda. Porque este canal existe para vocês malta. Um grande abraço a todos.